O concurso da nossa TV fictícia, a Terran TV, que nome horroroso, hein? Esse concurso foi pensado nos mínimos detalhes pra que a Gislene não desconfiasse de nada. A gente vai ter jurados, os atores que estão aqui do meu lado, que vão fazer o papel de jurado. Tudo isso, uma grande festa pras irmãs Lima! Vamos lá, moçada! Vamos lá! Linha pra pegar as irmãs Lima, não é? É, e sabemos que a vida dela já não é fácil. E não vai ser aqui, no Sua Festa Nossa, que vai ser tão tranquilo assim. Nós vamos detonar todo mundo. Cote de amante! Gente, a Gislene, a nós aqui são piores do que os do Ídolos. Olha, ela tá cantando, tá animada. Muito adesejável. Não precisa parar com essa história de querer imitar outra dupla. Sejam vocês mesmos. Infelizmente, hoje, não tá legal. Não deram certo, não cantaram bem, pra mim é não. É não? Então eu sinto... Descer a lenha. Logo você que era acostumado a brincar com outro oração. Ok, ok, por favor, pode parar. Ok, ok, muito bem. Doutor José Roberto... Mas eu não cheguei nem no refrão. É, ô, doutor José Roberto, vamos ouvir, né? Às vezes é coisa boa, né, doutor? Minha querida, o que eu posso falar pra você? Você é uma moça bonita. Olha a cara dela, olha a cara dela, olha. Você veio aqui pra fazer o quê? Desculpa, você tá preparada pra fazer um show de polidense. Não é aqui, você tá equivogada. Eu que peço desculpas, mas eu acho que você tá completamente enganado. Porque primeiro polidense a gente faz com shorts e bustieres. Mas me desculpa, eu queria falar outra coisa, não vou falar aqui, mas você é bonita, mas só. Parou aí. Os seus filhos estão pegando o pesadinho, os jurados estão... E falar que o meu trabalho te dá vontade de vomitar, você não acha um pouco demais? Não, porque é a minha opinião. Mas a sua opinião é muito... Por favor, Janaína. Se eu quiser, eu tenho que falar com o nosso programa, não é com o nosso quadro. O negócio é o seguinte, que é a minha opinião... Agora nós vamos continuar, obrigado, Janaína. Mas vamos continuar agora. Minha gente, meus queridos, vocês que estão nos assistindo agora, agora nós vamos ter outra atração maravilhosa. Mulheres de novo. Entra na festança, mostrar que é bom de dança. Pera, 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 só um pouquinho. Só um pouquinho. Ih, mandou parar. Mandou parar. Ih, o jurado mandou parar. Tem lugar que chama? Pois é, o pessoal paga pra ver. Paga. É impressionante. Deixa eu pegar... O gato não tá na moda. Vocês combinaram com a outra candidata? Vocês estão muito apertadas, gente. Dá pra andar com uma calça dessa, pelo amor de Deus. Você é um programa, é um concurso. É um programa de TV, é um concurso que vai estar... E outra, deixa eu te perguntar, como é seu nome? Ela escreveu pra gente. Chega aqui, ouvir isso de vocês, entendeu? É muito ruim pra gente. A gente não veio pra ouvir isso. E a gente não vamos desistir. Não foi hoje, né? Pra mim, é não. Então, eu agradeço a presença delas, não é isso? Agradeço a presença de vocês duas, vocês podem sair por... Ela escreveu pro melhor do Brasil e pediu essa festa. Então, hoje, aqui no nosso programa, a sua festa é nossa, Gisele. Você desconfiou de alguma coisa? Sim. Ah, que maldade, jurados. Olha, olha, olha o Roberto, o Roberto. Olha a cara, olha o Fivella. Agora o que eu quero saber, vocês vão separar a dupla ou não? Não, jamais, jamais. Jamais? Jamais. Você esperava que a sua irmã fizesse uma homenagem tão linda pra você assim? Não, nunca esperava. Eu que tava tentando mandar o e-mail pra poder fazer pra ela, porque hoje é o aniversário dela, entendeu? Olha que coisa. Fazer o aniversário da irmã da Gislene. E logo hoje, que a gente faz a festa surpresa pra Gislene, é o aniversário da Silvana. Quantos anos? 17. É o seu melhor aniversário também hoje? Esse é o melhor aniversário meu por poder realizar o dela. Isso pra mim já valeu a pena, já não. Muito lindo o que você fez, de verdade, viu? Deixa eu entender um pouquinho como é que é isso. Veio! Eles estão aí! João Neto e Frederico! Os dois vieram nesse aniversário da Gislene! Eu tenho que agradecer demais vocês dois, porque o que vocês fizeram hoje é um exemplo de humildade que vocês estão dando pro Brasil. O melhor do Brasil com o João Neto e Frederico. Vambora! Então, no melhor do Brasil, João Neto e... Pede pra sair, se beber, bebe uma e quer dormir Meu amigo, você tá fraco Pede pra sair Não dá pra sair, não dá pra sair